Olá meus amigos, olá minhas amigas, criaturas e criaturos, saboeiros e saboeiras, principalmente esse aqui é iniciante, que é aprender a fazer um sabão de mamão facin, facin e muito bom para limpar mesmo. Você pode fazer em barra ou em pó, vamos te ensinar aí dos dois tipos. Mas antes eu já peço você dar aquela likeada, aquela clicada no gostei, né, para você ajudar a nós. A receita é esse aí, ó, sabão de mamão, 4 litros de mamão relado, 1 kg de soda, 200 ml de vinagre ou água sanitária, 4 colheres de sopa de bicarbonato e 6 litros de óleo. Eita, vem só isso e vai ficar uma maravilha. Zé Douradinho do céu, você não falou que 1 kg de soda é para 8 litros de óleo? Agora você está botando 6, é para ficar mais forte. O recomendável é para 8 mesmo, mesmo. Você vai fazer um sabão praticamente, né, com pH baixo, praticamente neutro, né, o bem fraquinho, né, tipo 7, 8, 9. Agora esse aí é para ficar um pH mais alto, aí ó, aproximadamente 2 kg de mamão relado que deu, viu, os 4 litros. Mas é um sabão que é para ficar mais forte, para ficar, fazer uma limpeza mais pesada, é para limpar roupa suja mesmo, para limpar carçada suja. Você tem que fazer um sabão mais, mais forte. Não adianta nada você querer fazer um sabão sempre, né, dentro do recomendável e a sua sujeira vai ficar tudo aí sem sair. Então, é um é um caso excepcional, viu, sabão você faz aí na medida que você carece, você precisa. É bom você saber qual é o índice da purificação, o quanto, o que é o normal, para depois você precisar de um sabão mais forte, você faz mais forte. E o que nós queremos é que você aprenda. Ora, vamos gozar uma gordura? É óleo, viu, mas é uma gordura que é misturada, dessas que vem, misturada aí. E ela, assim, tem banha, tem óleo, é tudo reciclado, dá uma parte e fica, é sólida, né. E aí, ó, e agora você bota isso aí e vamos lá esquentar esse trem lá, enquanto aquela soda mais misturada com aquele mamão dá uma dissolvida e você vai esquentar. Você viu que nós botou a soda no mamão e não tem água e não carece, não, é só vai lá, só pôr lá, misturar, deixa pra lá, sai de perto, porque ela vai desmudando a cor, vai ficando assim, um amarelado, laranjado e vai, vai desmanchando, vai derretendo tudo. Olha lá, não tinha água não, agora já tem, né, a soda tá liquefazendo mamão, amém, exadradito, tipo, tinha liquefazendo, agora ó, deixa pra lá, fica bem longe do zóio, estão vendo que nós estamos numa varanda, uma área ventilada, você não pode fazer isso em um lugar fechado e tem que tá, tá vendo? Agora não tem água não, vindo, já só a soda e fez isso com mamão, é. Enquanto isso, o nosso, olha, vapor saindo, fumaça, enquanto isso, o nosso óleo já esquentou, não é pra esquentar, pra ficar aquela coisa, pra mais ou menos igualar com a lixívia, né, mais ou menos ali dentro, 45, 60 graus ali, os dois, né, pra ficar de bom, fica os dois na mesma temperatura. Bom, né, viu que nós não coamos a nossa, o nosso óleo, a primeira porque ela tava sólida, né, então se nós, é, se eu quiser apurar direitinho, depois que você esquenta, você passa numa peneira, num pano, pra moda limpar direitinho. Quanto mais limpo tiver o seu produto, seu óleo, mais bonitinho vai ficar o seu sabão no final, viu? É isso aí. Bom, depois que nós já misturou ali o óleo com aquela lixívia, né, feita com mamão, nós mostramos, chegamos rei. Já vamos adiantar, lá em medir no nosso bicarbonato, eu já sempre recomendo quatro, é, duas, uma colher pra cada litro de óleo que você gastar. Nós botamos quatro litros de óleo, vamos gastar quatro colheres de bicarbonato. E vamos botar aí na faixa um copo americano aí de água sanitária, né, você pode pôr vinagre também, mas eu prefiro água sanitária. E vamos dar uma breada, né, uma brez untada na nossa forma, que é uma bandeja daquelas de fotografia antiga, né, e a bicha tá escalavrada, bem machucada, então pro sabão não grudar não grudar nela, não quer dizer se você precisar botar um plástico, você passa um óleo nela e untar que ela fica boa, só também, viu? Vamos, já viu que nós deu mais misturado no produto, já o sabão lá já deu de mudar de cor e já tá num processo bem adiantado, recomendo pra você mais uma vez aí que toda vez que você for adicionar qualquer coisa no sabão, bicarbonato, água sanitária, essência, corante, ou seja, põe mais nas partes finais, depois que o sabão já sofreu o processo de saponificação, né, que a soda já tá mais amenizada e o sabão já tá bem mais adiantado, o processo bem adiantado, já quase no final que você adiciona esses produtos, tá bom, grudar? E outra coisa, adicionar sempre em movimento, nunca adiciona lá, deixa parado pra depois você começar a mexer. A furadeira, às vezes nem todo mundo tem, mas é um processo mais prático, né, mas você mexer com isso, você pode trabalhar com sua pazinha, com seu pedaço de ripa, com seu cano, cano e cabo de vassoura não é muito aconselhar pra você fazer, porque ele movimenta pouco a massa, viu? O ideal é que você mexa com uma pá, uma ripa, uma coisa que modifica, bom, que movimenta. Bom, você viu que nós tá adiantando, olha lá, quando você já tá no processo adiantado, quando adicionou a água sanitária e o bicarbonato, a água sanitária tem negócio de raliar. Continua chegando o rei, põe o bicarbonato, ó, chegou no ponto de rastinho, esse aí que é o tal do ponto de traço, né, o ponto de rastinho. Você pode pôr antes ou despois. Despois é meio difícil, porque vai custar sair. Antes, enquanto tá mais raro, você pode apanhar, só que vai demorar mais, vai delatar mais pra sair da fome. Então, quanto mais você bater e aproveitar bem tem aquele ponto de rastinho ali, ponto de traço, né, pra você pôr na fome, mas de gíria vai sair da fome também, viu? Olha lá, viu? Põhamos, limpamos, agradecendo a nossa, nossa, ouvinte aí do canal o Aibão demais, que falou, Zé Adoradinho, cê tem que usar aquelas pazinhas de silicone, que é mais, mais fácil de limpar a vazia, hein? Obrigado, viu, criador? É mesmo, cê tem razão. Bom, no outro dia, já tava uma maravilha, não chegou às 24 horas, parece que 12 horas, né, pouco mais disso, o sabão já tava nesse ponto aí, ó, já muito bom, olha lá, a presuntada na vazia resolveu bem, né, apesar que em algum lugar grudou, mas é porque nossa, a vazia de prática é muito velha, muito machucada, e acabou grudando muito, mas ficou, mas limpou bem. Então, mais uma dica aí, cê usar, untar as suas vazias de prático, né, pro sabão sair mais fácil. Olha que maravilha, muito bom o sabão, ficou um sabão clarinho. Aí, cê me pergunta, Zé Adoradinho, pra que que é bicarbonato, pra que que é água sanitária? Bom, todos os dois, é sida, ida, né, é bactericida, fungicida, né, tem sida com fosaníase, além de ser alvejante, né, ajudar muito na limpeza também, ser um conservante do produto, eu sempre recomendo, né, e é desodorizante, né, todos os dois, tanto o bicarbonato quanto a água sanitária, ajuda muito a tirar o cheiro de óleo, tem muita gente que é implicada com aquele cheiro de óleo, viu, boca de cachorro doido, pede pro nosso sabão, é aí, mas ajuda a tirar, ajuda não tira, praticamente tira todo o cheiro, né, não mais que você juntando os dois, o bicarbonato e a água sanitária. Agora, ó, o Zé já experimentou, já viu a escuma, agora vamos dar uma, só um princípio aí, uma ralada nele, uma relada, né, passa na forma, na mesma hora, no mesmo dia, você tirou, você já passa na peneira, se você quiser, se você quiser deixar pra moer na máquina, relar numa máquina, que você, nós temos uma máquina também, dispõe no outro vídeo, você vai ver o processo todo de transformar pra pó, aí você deixa secar, lá, mas se você for passar na peneira, o ideal é que você passa agora, e já, e depois leva pra lá, porque é daquele jeito, aí passa agora no mesmo dia, e leva no solo pra secar, e vai dando um mexido lá, e depois você passa na peneira pra afinar de novo. Eu espero que você gostar, tenha gostado desse nosso vídeo, e, né, e vocês parramem aí nas suas redes sociais, não esqueça de dar aquela likeada com força, se inscrever no canal, e fazer parte da nossa família. Ó, só pra você ter uma noção ao finalzinho do nosso sábado, pô, não tá bem no final não, que nada deu mais uma afinada neles depois. Olha como é que ficou o nosso sabão, sabão em pó, feito com esse sabão aí que você acabou de ver. Um abraço pra você, fico com Deus, e até mais, e naf, naf neném.